A Secretaria de Estado de Gestão e Recursos Humanos do Espírito Santo divulga a abertura de um novo concurso público. As inscrições devem ser realizadas do 9 de novembro de 2022 até o dia 13 de dezembro de 2022, através do site do Instituto Consulplan. O prazo de validade do concurso público será de dois anos. Acesse nossa loja virtual através do link na descrição para ter acesso ao edital e material para todos os cargos deste concurso.